Ei, tenha fé, não desanima não Não desanima não Não desanima não Ei, tenha fé, pegue essa visão Seja assim como Abraão, Abraão Seja assim como Abraão Todo aquele que tem fé, anda com Jesus Anda com Jesus Anda com Jesus Todo aquele que tem fé, fala com Jesus Fala com Jesus Fala com Jesus Centralize a sua fé, fale com Jesus Fala com Jesus Fala com Jesus Mentalize a sua fé Se lembra da cruz Daquela cruz Se lembra da cruz Tenha fé, não desanima não Não desanima não Não desanima não Ei, tenha fé, pegue essa visão Seja assim como Abraão Seja assim como Abraão Todo aquele que tem fé, fala com Jesus Fala com Jesus Falar com Jesus Todo aquele que tem fé Anda com Jesus Anda com Jesus Anda com Jesus Falar com Jesus